Bom, é uma alegria muito grande, é uma honra e um prazer participar do dia a dia aqui no Instituto Mariana Salles, por todos os motivos que vocês possam imaginar, mas esse de que o Instituto tem feito uma programação literária muito forte, muito estimulante, com muitas publicações importantes de Drummond, da obra de Drummond e eventos, e são vários suportes que mantivem uma atividade mais que atraente, interessante e importante para nós e significativa. Então, esse momento também de um dia especial em que a gente retorna de uma maneira, assim, algo ritual, e faz-se alguma coisa, não é? Pela memória viva, aquela presença do poeta, é uma coisa que o senhor mantém é muito grata e é muito grata para mim por estar aqui. A obra do Drummond é imensa também, em tantos sentidos, e admite muitas entradas. E aquela que eu vou apresentar aqui para vocês é uma novidade para mim. Porque eu, há muito tempo, dei cursos na universidade sobre Drummond, escrevi um ensaio chamado Drummond e o Mundo, que está no livro coletivo, que se chama Poetas que Pensaram o Mundo. Então, para mim, estava um pouco consolidado ao longo do tempo a visão de Drummond. Essa visão sofreu um grande apalo e uma alteração de perspectiva por um motivo casual. Em julho de 2014, eu fui convidado a participar do Festival de Inverno de Minas Gerais, com atividades que passavam por várias cidades. eram São João Del Rey, ouro Branco, Sétima Goz e Itabira. Entre essas quatro cidades, uma delas, Itabira, saltava também, como saltaria para muitos, como sendo uma cidade que, antes de você ter ido, você já esteve lá. Ela existe como uma entidade poética, dessas realidades que se tornam não só literais, mas virtuais pela maneira como elas foram transformadas, transfiguradas, vividas por um artista. Portanto, é um lugar que a gente ama e cultua pela leitura de Drummond. Então, basta ter lido minimamente a doida de Drummond para a gente guardar a existência de uma cidadezinha no mato dentro, que, aliás, o nome ancestral é Itabira do mato dentro. Diz Drummond que Mario de Andrade dizia para ele, é tão longe, tão brasileiro, tão bom, esse Itabira do mato dentro. E lá está ela povoada de mundos, para nós. E ela retornando na obra do Drummond com uma insistência que não deixa de ser intrigante. Não há livro em que ela não compareça, de novo, sendo uma cidade em que ele morou, a rigor, no período da infância. Voltou algumas vezes, não muitas vezes. Por que ela tem essa presença de tal modo insistente? A gente pode dizer que este, que é o mais abrangente, o mais poderoso dos poetas brasileiros, ele arrasta consigo o espírito do lugar, a maneira, vou citar um verso que abre o poema Tarde de Maio, a maneira dos primitivos que carregam por toda parte o maxilar inferior de seus mortos. Então, é como se ele leva Itabira como esse objeto talismânico, esse fetiche atávico. Junto com ele vem a origem familiar oligárquica, a culpa, as sombras do mando e da escravidão, o colosso de ferro congênito, a dureza mineral das ruas e das almas, aquilo que nós sabemos em Confidência do Itabiliano, 80% de ferro nas calçadas, 90% de ferro nas almas. E, portanto, em tudo isto, podemos dizer também, sendo o lugar dessa coexistência da vida comum, da vida provinciana, com o espanto originário, com a descoberta dos enigmas do templo, do sexo, da vida e da morte, que povoam a poesia do Drummond com uma ligação com esses lances primordiais e depois retomados por ele na maturidade, na velhice, com o longo projeto do Boitempo, com três livros evocativos onde, vamos dizer, Itabilia volta aí quase que programaticamente, ou seja, num livro que retoma a experiência da infância e da juventude e extrai dela essa coisa, essa escala que a gente pode reconhecer como sendo, ao mesmo tempo, pedestre e cósmica, tremenda e chã, carregando a força das coisas, a força obsessiva das coisas perdidas, mas inestirpáveis. Então, ali a gente tem aquele mundo mineiro da reclusão, isolamento, hábitos morigerados, como se dizia, mas cheios de segredos gritantes, e a pequenez da povoação suportando uma carga imensa de história silenciada. Tudo isso cheio de uma contenção circunspecta e, ao mesmo tempo, de um esquisito sentimento de enormidade. Obrigado, Agiline, cantora e professora de canto e voz. Então, o microfone está dando aqui. Tem uma frequência que a gente quer te ouvir. Então, agora melhorou? Melhorou. Então, eu devia saber disso, né? Muito bem, eu estava falando de um esquisito sentimento de enormidade. Isso a gente depreende, a gente sente na poesia. Tudo que eu estou encaminhando para dizer é o impacto da ida à Itabira. Como Itabira faz ver isto? Mas como Itabira põe isso numa escala e numa dimensão impensável? Uma coisa, vocês sabem, é ouvir dizer. Outra coisa é você, de repente, estar no lugar e sentir o impacto corporal, a força da contiguidade das coisas, como elas se arranjam entre elas e como é que a gente é abduzido e engolido para dentro daquele mundo. O primeiro biógrafo do Drummond, José Maria Cansá, autor do livro Os Sapatos de Orfeu, ele diz ali que, em Itabira, o mundo não se assemelha nem à natureza nem à cultura, mas é uma terceira coisa entre os dois, uma espécie de grande alucinação, uma monstruosidade geológica, uma dissonância planetária com sua quantidade astronômica de minério. essas palavras podem parecer exageradas, mas elas são absolutamente fiéis ao que acontece ali. Acho que é não menos do que isto que a experiência de estar em Itabira nos traz. algo de alucinado se passou e se passa naquele lugar e envolve uma estranha torção da paisagem e a história da mineração, com quantidades monstruosas, realmente, de ferro envolvidas. Eu tinha a sensação de que, como se algo, como se um crime não nomeado, ligado à fatalidade de um destino mineral tivesse sido cometido naquele lugar. Bom, de imediato, a primeira coisa que eu quero dizer a vocês é a força do que terá sido a visão do Pico do Cauê para o menino Drummond, já que a casa dele, o casarão senhorial, onde a família viveu a partir de 1904 e ele nasceu em 1902, esse casarão dava de frente para uma visão do Pico. O Pico não é assim, embora compacto, maciço, de alto teor ferífero, ele não é propriamente distante da cidade, nem é absolutamente grande, mas ele é um colosso mineiro na escala, mas com uma espécie de densidade silenciosa que as imagens que nós temos dele impressionam e imaginam, porque aquela casa foi feita para olhar aquele pico, para ter como horizonte aquele pico. Isso não é claro, a não ser num poema específico, que fala disto, como aquela casa estava articulada com as instituições, a casa no centro de poder da cidade, junto da câmara, da prisão, da escola, com a matriz do rosário colada atrás dela e a visão do Pico na frente. Ou seja, é uma casa de uma família de tradição senhorial que está articulada com as instituições urbanas, mas também do Pico tomado como uma instituição, um totem, e que significa poder. O poema que se chama Casa, em 80, diz isso, de poder a poder, aquela casa está ligada à câmara, à matriz e ao Pico. O Pico aparece, há textos do Drummond, em que ele diz que como é a primeira visão do mundo inscrita em perfil grave na sua memória afetiva, como se ele desenhasse uma forma de ser em ferro eterna a cada volta do caminho, como se ele fosse o paradigma das imagens, a imagem primeira no inconsciente, o Pico do Cauê. A Igreja do Rosário, que tem uma importância, a matriz do Rosário, que tem uma importância enorme na poesia do Drummond, que está ligada a um sino, que se chamava Sino Elias, que retorna, e o sino retorna em tantos poemas fundamentais do Drummond, a matriz que, acho que nós, leitores, imaginamos uma igreja na cidade com um sino que a gente escuta ao longe. Só que essa igreja estava a dez passos no flanco de trás da casa. E esse poderoso sino Elias, portanto, abalava, imagino eu, os alicerces da casa, e regulava, podemos dizer, os gonzos da vigília e do sonho. Ou seja, regulava o tempo. E é, justamente, há poemas que falam disto, de como esse sino toca longe longe para ser ouvido longe longe do tempo da vida. Som profundo no ar que liga o passado ao futuro, ao mais que o tempo, e no entado de ser escuro abre um clarão. Então, dentro da cidade, essa escala toda encavalada é que nos salta à vista. O sino, do sino, ele dirá, num poema de Boitempo, impossível dormir se não escuto a badalada que dá a hora do relógio da matriz. Cada hora é fixada no ar, na alma, e continua sonhando na sua vez. Imenso no pulso, esse relógio vai comigo. Quer dizer, é o relógio do rosário cuja hora soa como um sino, e isto como uma espécie de ressonância que atravessa os tempos e atravessa a vida. Alguns poemas fundamentais do Drummond são movidos ao som do sino, o entardecer em a roda do povo, a hora em que o sino toca, mas aqui não há sinos, há somente buzinas, sirenes, roucas, apitos, aflitos. Estou dando um pungente segredo. Fraga e sombra, um sino toca em não saber quem tange, é como esse som nascesse no ar. Ou seja, um sino ausente continua soando na grande cidade. E, portanto, uma Itabira continua durando na metrópole. Ao mesmo tempo, os grandes saltos metafísicos da poesia do Drummond são disparados pela memória do som crepuscular e rouco, do signo sino, capaz de dar a ver a miragem do enigma em A Máquina do Mundo. Onde, como vamos ver, porque vamos ler esse poema aqui mais adiante, mas aquele que varga pela estrada pedregosa de Minas, ouvindo o som fusional do sino, ele vê a máquina do mundo entreabrir-se. Esse poema que está no livro Claro Enigma está junto, colado a um outro que se chama Relógio do Rosário. Esses dois são dois dos mais impressionantes poemas de Drummond. E o Relógio do Rosário, quer dizer, esse som também é este som que faz mergulhar no âmago de tudo, na dor universal e no choro pânico do mundo. Um dá a ver e outro dá a ouvir. Um é a visão da máquina do mundo, o outro é o som, quer dizer, é como se fosse a música da dor universal. Muito bem. Tudo isto, portanto, salta para nós em Itabira, porque a gente percebe que tudo isto é cerradamente articulado a um lugar de onde floresceu uma poesia, uma mitologia pessoal, que é uma vivência profunda dessa experiência que está ali, que estava consolidada naquela povoação colonial que foi criada à beira de um acontecimento geológico. Muito bem. Agora eu guardei para dizer, só depois de ter dito essas coisas, tudo aquilo que ressoa, a presença que vibra em Itabira dessas coisas que a gente leu na Purina Drummond, e agora eu vou falar da ausência, que é o assombro maior, porque a montanha do Cauê, que a gente vê pela localização dela em Itabira, ela não está mais lá, a não ser como a presença alucinada de uma ausência. Então pensem na enormidade disto. Uma montanha desapareceu. Isso acontece porque explorada pela Companhia Vale do Rio Doce, que foi criada especificamente para isto em 1942, quando da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, e com sua escavação recrudescida a partir dos anos 1950, visando o mercado mundial do aço. Ali aquela montanha de alto teor ferrífero foi corroída pela atividade mineradora ao longo das décadas, a ponto de converter-se hoje numa inominável cratera lunar, que desenha seu perfil em negativo no fundo da terra. Então ela é como um sino, mas o vazio, o grande, o oco deste sino. Vale dizer que o som do sino é uma espécie de reverberação etérea do ferro. Ali é ferro e ferro, mas o ferro material e o ferro, digamos, em material ou aéreo, que fica durando. E ali, simplesmente, a gente se depara com esse fato histórico, ou a dimensão dele, que faz com que aquilo que era nesse lugar, essa cidadezinha qualquer, que de qualquer não tem nada. Porque ela realmente, desde o início, é uma espécie de... Ela tem uma proximidade quase promíscua entre a pacata conformação urbana e um acidente geológico de máxima densidade, as duas coisas muito próximas. E isso é que virou um sítio mineralógico, quer dizer, é uma mina que opera no coração da cidade com explosões, máquinas e uma chuva intermitente de limalha de ferro. Bom... Associado a isto, o pico do Cauê, quer dizer, foi estirpado nessa gigantesca cirurgia siderúrgica. Mas o sino Elias tombou também com a matriz do Rosário, que caiu em novembro de 1970. E segundo a crônica local, por causa das dinamitações da mina do Cauê. E então, a igreja caiu, em parte, não se pensou numa reconstrução, ela foi imediatamente demolida e no lugar dela foi construída uma igreja modernosa e feia. É... Ao mesmo tempo, a fazenda do Pontal, que a gente é convidado a visitar e a fazenda, possivelmente, isso é uma coisa que... É uma conversa com o Bertrand Werneck, que está hoje aqui, e que está fazendo uma nova biografia de Carlos Drummond de Andrade, mas na fazenda do Pontal, possivelmente aquela em que o poema Infância, logo no início de Algum Poesia, que diz Menino entre Mangueiras, lia a história de Robson Cruz, ou é cumprida a história que não acaba mais. A fazenda familiar, ela é, hoje, um campo de rejeitos da Companhia Vale do Rio Grande, atual Companhia Vale. De maneira que você não pode entrar nesse lugar, você pode olhá-lo do alto de um morro, para onde a casa da fazenda foi transplantada. Numa manobra de engenharia museológica, uma proeza de engenharia museológica, ao mesmo tempo que é um belvedere da ruína, voltado para este campo, que é uma espécie de devastação, quase que uma alegoria, em escala de lenda arte, digamos assim, em que desaparecem, portanto, o pico, a matriz, o sino e a fazenda. Usa, portanto, todos os símbolos mais caros daquilo que Proust chamava memória involuntária e que Walter Benjamin, no seu estudo sobre Baudelaire, considera a própria matriz da poesia lírica, que é essas fontes de uma memória quase inconsciente que vêm de uma maneira, vamos dizer, não programada e trazem consigo uma experiência da duração, uma experiência qualificada da duração. Então, o que nós temos aqui, nesse lugar, é uma situação inusual, inusitada, que é o encontro da mitologia pessoal de um poeta forte, do maior poeta do século da poesia brasileira, com uma história da mineração no Brasil, mas que tem implicações, ao mesmo tempo, locais, nacionais e mundiais. É baseado nisso que a gente vai procurar verificar essa história e ver que, mais longe do que a gente imagina, Itabira esteve no epicentro da discussão sobre a mineração brasileira desde os anos de 1910. A história, a gente pode dividir essa história em três tempos. No primeiro tempo, em 1910, a essa altura, houve um congresso mineralógico e geológico em Estocolmo, onde uma delegação brasileira apresentou ao mundo a riqueza das jazidas minerais brasileiras, especialmente no chamado quadrilátero ferrífero mineiro. Isso provocou uma corrida de expedições alemãs, inglesas, americanas, franco-belgas, a esses lugares e a compra dessas minas, desses terrenos. Isso inicia essa história e, justamente em 1910, uma empresa inglesa que se chamou ali Itabira Iron Ore Company, comprou a mina do Cauê e outros sítios em Itabira. No livro Boitento, há cenas sobre, rememorando essa chegada de ingleses e americanos e essas compras de proprietários que mal sabiam o que aquilo significava, mas, em soma, há a chegada de uma outra lógica nesse mundo local, que estabelece um projeto de extração que ficou, no entanto, parado durante as décadas de 10, 20 e 30, porque havia uma disputa política e, ao mesmo tempo, discutida por cientistas, minerologistas, intelectuais, tenentes, sobre se a mineração no Brasil devia atuar como exportação pura e simples de minério de ferro bruto ou se ela devia ser articulada com um projeto de implantação de uma siderurgia nacional. Epitácio Pessoa, por um lado, representa a primeira linha, Arthur Bernardes, a outra. E essa coisa fica num debate travado durante todo esse tempo. Mas os debates no Congresso Nacional, nas instituições nacionais, se atravessaram esse tempo e a distância elas tinham justamente como alvo, como seu epicentro da questão Itabira e aquilo que está ali. Ou seja, Itabira não está fora do processo de modernização brasileira. Essa situação fica num impasse até o Estado Novo, que tinha uma propensão, aí sim, para criar um projeto de siderurgia nacional como passo fundamental para a modernização do Brasil. E o que precipitou, afinal, o começo da mineração efetiva em Itabira foi a Segunda Guerra Mundial, a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que se deu de modo tardio em 1942, mas se deu através de uma postura diplomática em que o governo getulista, com as embaixadas inglesas e americanas, assinaram os acordos de Washington graças aos quais essa empresa de capitais ingleses e americanos pode ser nacionalizada, estatizada e criou-se a Companhia Vale do Rio Doce. Obrigado.